Bom gente, eu só tenho a agradecer ao nosso presidente da república que ele estava sendo muito perseguido pelo povo do PT e hoje a gente está vendo que é um grande presidente para mim é o melhor presidente que o Brasil já teve tem muita gente que ainda fala que ele defende os filhos que ele faz isso e aquilo que acontece mas ele está provando que não tem nada a ver uma coisa com a outra o filho é o filho, ele é ele então enquanto ele não entrar em nenhuma corrupção enquanto ele não estiver fazendo as coisas erradas para mim ele continua sendo o maior presidente do Brasil então esse pessoal que está falando mal dele que fica querendo atrapalhar o governo dele para mim esse pessoal é tudo do PT e o PT está caladinho, está tudo cadê o pessoal do PT? correu, morreu, foi então gente, abram os olhos todos vocês pernambucanos quem estiver achando que o presidente está fazendo alguma coisa errada procure saber direitinho porque é tudo mentira principalmente da televisão principalmente da Globo Lixo que todo mundo sabe então hoje o povo já está acordado então vamos esperar mais um ano dele e ver como é que vai ficar o nosso Brasil tá bom gente? valeu